Se é um sedã compacto moderninho com o máximo de luxo que você quer comprar por R$ 60 mil, minhas duas sugestões merecem atenção. A princípio, o Prisma LTZ 2017 parece a escolha mais acertada, afinal, é bem aceito pelo mercado, tem excelente consumo de combustível, baixo custo de manutenção e um câmbio automático de trocas suaves, que é o que realmente importa no fim das contas. Mas como eu vou mostrar, o HB20S Premium 2016 deve ser visto como uma opção. A qualidade construtiva do Hyundai o coloca bem acima do Chevrolet em termos de prestígio, parece realmente um carro sofisticado, quase da categoria do Corolla. Note os faróis com projetor e DRL de LED e o acabamento cromado nas maçanetas e na base das janelas. Tudo isso agrega muito à estética. No interior, as peças de acabamento têm encaixe preciso, com frestas menores e textura mais refinada. A escolha das cores do revestimento interno também mostra a atenção que os coreanos deram ao carro, seja com o tecido, que é padrão, ou com o couro, que era opcional. O Prisma tem design mais harmônico e prova que o Onix fica bem com o porta-malas saliente, ainda mais com esse último design refeito para a linha 2017. Mas apesar do esforço da Chevrolet para transformá-lo num sedã premium, a qualidade construtiva entrega a origem simples, bem como os faróis de refletor único, as maçanetas do tipo concha e os pequenos discos de freio dianteiro. A inferioridade do Prisma é notada ainda no quadro de instrumentos, com dígitos de calculadora antiga, nos comandos do ar-condicionado, que é sempre analógico, e no banco traseiro, com encosto inteiriço e chapado. O HB20 tem um quadro analógico que envelheceu bem, parece mais sofisticado, ar-condicionado automático digital e formas internas mais elaboradas. O Prisma tem uma direção elétrica mais leve do que a hidráulica do HB20, mas o Hyundai responde essa pequena desvantagem, com a suspensão mais acertada para o conforto, mais macio, um rodar silencioso e um câmbio com modo sequencial mais intuitivo, basta dar toques na alavanca. No Chevrolet, o comando sequencial tem que ser feito por botões no pomo da alavanca. O motor 1.4 da Chevrolet pertence à veterana família 1 da General Motors e passou por diversas mudanças na linha 2017 para ganhar eficiência. Tem pouca potência e limita o desempenho, mas é satisfatório no uso urbano e bebe bem menos. O 1.6 da Hyundai, por outro lado, usa corrente de comando que dispensa manutenção e entrega mais potência, com clara vantagem na estrada e nas ultrapassagens. O HB20 tem outras vantagens que fazem muita diferença no dia a dia. Volante ajustável em altura e distância, apoio central de braço do motorista, retrovisores com rebatimento elétrico, luz de cortesia nos espelhos, banco traseiro bipartido, luz central de teto, porta-objetos nas portas traseiras, chave principal e reserva do tipo canivete. Só ele tem airbags laterais e ancoragem Isofix para cadeirinhas. Uma ausência injustificável é do controlador de velocidade, que é um item obrigatório em carro com câmbio automático. O Prisma tem o equipamento, que é controlado pelo raio esquerdo do volante, e agrega ainda bancos de couro de série, vai lembrar que no HB20 é opcional, uma direção elétrica mais leve, que eu falei anteriormente, multimídia com espelhamento nativo de Android e iPhone, e fechamento dos vidros no acionamento do alarme. Algo que incomoda bastante nos dois sedãs é a ausência de mecanismo para a abertura do porta-malas na própria tampa. Nos dois, é necessário fazer o comando interno ou destravar pela chave. Ou seja, mesmo que o carro já esteja destravado, é necessário pegar a chave para abrir o porta-malas. A conclusão é que o carro da Hyundai é muito mais vantajoso para quem roda pouco e não vê grande impacto no consumo de combustível maior. É indiscutivelmente mais refinado, tem suspensão mais macia, prêmio e franquia de seguro com custo semelhante, e está bem cotado no mercado de usados, tal qual o concorrente. A tabela dos dois, na verdade, está um pouco acima do orçamento estabelecido, mas um pouco de paciência e negociação permite encaixar qualquer um no limite. Coloquei agora na tela o guia de compra do Chevrolet Prisma e do Hyundai HB20, caso você deseje conhecer em detalhes o seu futuro carro. Te espero lá!